Opa, rapaziada, olha aqui quem tá falando, é Zé Baiano, tá ligado? Vim aqui, quem mais me pediu pra fazer a escalação do jogo confiança e CSA, então vou falar a respeito da escalação do dragão, dragão azul do bairro industrial, tá ligado? Olha pai, é, como mudou o técnico, mas não mudou o jogador, então não vai mudar muita coisa não, né pai? O que pode mudar é o estilo de jogo, né? O desempenho da equipe e tudo mais, comprometimento, mas o time vai continuar praticamente o mesmo, né? Não tem como, né? Afinal de contas, trocaram só o técnico, o jogador não continua o mesmo, vai querer o que? Vai contratar jogador que não tem, né? Vai escalar jogador que não existe? Então não dá, né? Então o confiança deve ir a campo com a seguinte informação, se liga aí, ó, rola aí, Igor Gabriel, Lucas Mendes, Lucas Mendes que tava, cumpriu suspensão no jogo, já tá liberado, né? Rafael e Robson, Robson também que já cumpriu suspensão, tá liberado também, aí vem Felipe Bosch ou Eduardo, eu vou atacar mesmo, é com Felipe Bosch, tá ligado? Bem, lá no meio campo, Fábio, Luiz Otávio, André Lima e Claudinho, hum, e lá na frente, Lucas Rian e o Júri, no meu modo de ver, o confiança deve ir a campo na formação 4-4-2, 4-4-2, que é aquela formação clássica, tradicional do futebol, mas que resolve, né, pai? O negócio é resolver, né? Ó, rapaz, vamos fazer o seguinte, pra dar tudo certo, editor, se é sacana, bota aí nosso direito de guerra, rapaz, hum, bora dragão! Beleza, ó, o que eu não tô gostando é dessa arbitragem, hum, nada contra o Distrito Federal, todos eles vêm lá de Brasília, né, hum, aí bota, Rafael Martins Diniz, o cara só apitou um jogo e mesmo assim na série D, rapaz, essa comissão da arbitragem daí da CBF, meu irmão, ó, vamos ver, ó, menino, olhe, sei não, viu, os caras são meio doidos, hum, meio doidos, como é que bota um jogo? Da série C, jogo importante, rapaz, e bota um cara que só apitou uma partida e mesmo assim na série D, D de W, D do Diabo, Ave Maria, Deus me liga, só Jesus na causa, Deus nos proteja, aí vem conciliar Daniel Henrique Andrade e José Reinaldo Junho, é o trio de arbitragem, todos eles calando, lado do Distrito Federal, hum, aí vamos para o nosso adversário, olha, CSA, com todo respeito, com todo carinho, com todo amor que eu tenho pelos alaguanos, tá ligado, olha, CSA até agora não ganhou de ninguém, vai ganhar da gente, logo agora? Não, deixa pra ganhar depois, viu, deixa pra ganhar depois, são nove jogos, cinco empates e quatro derrotas, vamos empatar isso aí pra ficar cinco a cinco, né, cinco empates, cinco derrotas, beleza, aí fica tudo certo, Confiança CSA, Batistão, vinte horas, quinta-feira, quero todo mundo lá, eu vou, e você, vai também?